ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Polícia prende três médicos acusados de corrupção ativa. Eles cobravam pelos serviços em hospitais públicos e também são suspeitos de cometer abuso sexual. Aumento de novo, o preço dos combustíveis vai subir mais uma vez. O reajuste deve chegar a 8%. Revista na unidade prisional de Parintins apreende celulares, carregadores e estoque. Três homicídios são registrados na capital de ontem para hoje. Em um deles, um homem foi estrangulado no centro de Manaus. E o operário e princesa ficam no empate pela primeira rodada do campeonato amazonense. Hoje tem Rio Negro e Nacional na colina. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia prendeu três médicos acusados de corrupção ativa e abuso sexual. Um deles já foi mostrado aqui no Jornal em Tempo, cobrando por cirurgias em uma maternidade pública, em agosto do ano passado. A prisão foi no início da manhã de hoje. Na delegacia geral, eles passaram sem falar com a imprensa. Os três médicos são acusados de cobrar por cirurgias em maternidades públicas e ainda de assediar sexualmente as pacientes. Eles cobravam por cirurgias que faziam pelo Sistema Único de Saúde, né? E usavam as próprias maternidades públicas e cobravam por essas cirurgias. Esse é um dos crimes. Há também suspeitas de abuso sexual. Pacientes que iam para fazer exames e que acabavam sendo manipuladas de forma indevida por alguns desses médicos. Segundo a polícia, eles atuavam em pelo menos três maternidades aqui na capital. Uma delas era no Instituto da Mulher. Na Operação Jaleco foram presos Odilon de Oliveira Gomes, de 67 anos, o ex-vereador de Manaus pelo partido do PTB, Denis Almeida dos Santos, o doutor Denis, e Armando Andrade Araújo. De acordo com a polícia, as investigações começaram no ano passado a partir de uma denúncia contra o médico Armando Andrade Araújo, que cobrou dinheiro por uma cirurgia de cesariana nesta maternidade aqui na Zona Leste de Manaus. Nestas imagens, mostradas pelo jornal Em Tempo em agosto do ano passado, ele recebe R$ 400 da mãe da vítima depois da cirurgia de cesárea. Após a veiculação desse vídeo, Armando foi afastado do serviço pela cooperativa, mas conseguiu um mandado de segurança e voltou a trabalhar. O médico foi candidato a deputado federal pelo PRP nas últimas eleições, mas não foi eleito. De acordo com o presidente do Conselho Regional de Medicina do Amazonas, já no ano passado, foi aberto um processo ético-profissional para apurar o caso. Está em andamento o processo contra ele e está em fase final de julgamento. Então, uma vez terminado o processo, que são três fases importantes, que é a instrução, relatoria e revisão, vai haver julgamento e, com certeza, havendo provas cabais, cristalinas, transparentes, a punição será severa. A situação de Armando está na etapa de relatoria, que é onde a comissão do CRM julga as provas contra o acusado. Enquanto aguarda o resultado, ele já foi afastado pelo secretário municipal de saúde, Homero de Miranda Leão, da maternidade Moura Tapajós, onde trabalhava. Ainda de acordo com o Conselho de Medicina, agora o mesmo processo será aberto com os outros dois profissionais presos na operação. Uma vez confirmadas as denúncias, o Conselho irá abrir processo ético-profissional contra eles e, com certeza, serão severamente punidos. Se punidos, os três podem até perder o direito de atuar na profissão. O Conselho recebe, todo mês, em média, 30 denúncias contra médicos aqui no Estado. Mas a maioria esbarra na falta de provas. Por isso, só 15% dos casos são investigados. Os médicos foram encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Eles vão responder por corrupção passiva, abuso sexual e formação de quadrilha. A polícia investiga se mais pessoas estão envolvidas no caso. Em nota, a Suzã informou que vai fazer a substituição imediata dos três profissionais e vai aguardar o inquérito policial para tomar as medidas conforme determina a lei. A secretaria ainda afirma que qualquer cobrança é ilegal dentro de um hospital público e deve ser denunciada. Por esse número que está aqui na sua tela, é o 0800-280-8282. Tem que denunciar. Na noite desta quarta-feira, dois homicídios foram registrados aqui na capital. Veja no nosso Giro de Notícias. Edson Gomes de Lima, 35 anos, conhecido como Gaguinho, foi morto com quatro tiros nas costas, na rua Inhapim, Novo Aleixo. Testemunhas disseram que dois homens chegaram em uma moto e efetuaram os disparos. Segundo a polícia, no momento do crime, Gaguinho estava em uma motocicleta roubada. E na Cidade Nova, Zona Norte, Geandrio Mota da Silva, de 32 anos, foi assassinado com dois tiros a queima-roupa. Segundo testemunhas, a vítima chegava do trabalho quando foi abordada por dois homens que chegaram em um veículo. Os bandidos fizeram os disparos e fugiram do local. Geandrio ainda foi levado ao SPA do Galileia, mas não resistiu aos ferimentos. Para a polícia, o crime tem características de acerto de contas. Os dois casos vão ser investigados pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. Policiais da Força Tática prenderam Daniel da Silva, de 24 anos, em flagrante, enquanto dirigia um carro roubado. A prisão aconteceu na Rua da Raquete, Zona Leste. Durante a abordagem, foram encontrados dois coletes balísticos, uma arma artesanal, dois rádios transmissores, vários documentos de veículos, duas placas de moto, sendo uma com restrição de roubo. O suspeito foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Na manhã de hoje, o corpo de um homem foi encontrado em um terreno baldio, no centro da cidade. A vítima foi estrangulada com um fio de TV a cabo. Ela estava com as mãos e pés amarrados e havia marcas de violência pelo corpo. O horário de acionamento pelo CIOPS foi às 7 horas da manhã, e que se encontrava um cadáver em frente ao doutor médio, né? De lá que vamos para cá e deparamos com essa situação real. O homem foi identificado pela polícia apenas como Ceará e seria o usuário de drogas. Segundo moradores, o terreno onde o corpo foi encontrado é um ponto de encontro para usuários de drogas. Essas mortes já eram esperadas. Eles vivem, é drogas, é menor, tá? Então, a polícia vem constantemente, só que eles correm. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso, mas ainda não tem pistas. E o juiz da segunda vara civil pública, Leonei Figliolo Araquiã, julgou improcedente a ação civil pública que pedia permanência de 500 policiais militares acima dos 28 anos aprovados no concurso de 2011. De acordo com a assessoria da PM, as decisões judiciais devem ser cumpridas. E não cabe à instituição recorrer, mas sim à Defensoria de Segurança Pública. Com essa determinação, serão menos 500 PMs nas ruas. E por isso, escalas das unidades aqui na capital devem ser alteradas para não comprometer a segurança. Em instantes, polícia apreende celulares, carregadores e estoques durante revista no presídio de Parintins. E ainda combustíveis mais caros no reajuste deve ser de 8%. Detalhe, já já. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?